Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo da série Facilitando o Direito Final e uma questão até faz um tempo que não cai em concurso, mas vira e mexe, aparece e derruba uma galera. Você já ouviu falar em homicídio privilegiado qualificado? Eu tenho certeza que homicídio privilegiado você já ouviu falar. Eu tenho certeza que homicídio qualificado você já ouviu falar. Mas as duas figuras no mesmo contexto, homicídio privilegiado qualificado, você já ouviu falar? Será que existe isso? E adianto pra vocês a resposta. Existe, mas tem um grande depende aqui. Não é qualquer hipótese de privilegiadora junto com qualificadora, não. Vamos lá. Primeiro sobre as privilegiadoras, eu preciso destacar pra vocês que eu já gravei um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês assistirem, se ainda não assistiu. Mas primeiro, eu quero que vocês entendam que todas as privilegiadoras, todas as três, são de caráter subjetivo. Como assim, Guilherme? Vocês certamente ouvirão, e aqui eu vou dar uma dica que vai servir pra o resto da vida de vocês, em qualquer estudo, de qualquer disciplina jurídica. Vocês certamente, principalmente pra quem não é da área do direito, já ouviram falar em questões subjetivas, objetivas, e tem muita gente que não entende o que é subjetivo, o que é objetivo, e isso acaba causando um transtorno na cabeça da pessoa. Vou facilitar a vida de vocês. Quando eu falar subjetivo, pra qualquer área que seja, tudo que é subjetivo é algo que está ligado aos motivos, é algo implícito, é algo interno. E tudo que é objetivo é tudo aquilo que é externo, ligado ao modo de execução. Exemplo? Vamos lembrar das três privilegiadoras do homicídio. Homicídio aí, mediante relevante valor moral, moralidade é pessoal, relevante valor social, os motivos estão aqui, ou sob o domínio de violenta emoção, que está aqui logo em seguida, a injusta provocação da vítima. São todos subjetivos. Até preparei um resumo pra vocês na tela. Todas essas privilegiadoras são de ordem subjetiva. Agora, quando eu falo de qualificadoras, nós temos qualificadoras subjetivas, ligadas aos motivos, e qualificadoras objetivas, ligadas ao modo de execução. Querem um exemplo? Fácil. Quando eu falo de homicídio por motivo torpe, motivo é subjetivo. Homicídio por motivo fútil, a futilidade, motivo, é interno, são modalidades subjetivas. Só que eu tenho outras modalidades de qualificadoras do homicídio, que estão ligadas não aos motivos, mas como se exerce aquele crime, como se executa aquele crime, ou seja, qualificadoras objetivas. Exemplo, homicídio medite de tortura, mediante asfixia, mediante incêndio, mediante explosão, é isso, mediante meios cruéis, envenenamento, ou seja, a forma como eu pratico o homicídio. São qualificadoras objetivas. Preparei um resumo para vocês, inclusive, destacando todas. Eu coloco aqui cada inciso de todas as qualificadoras que são aí subjetivas e todas aquelas que são de ordem objetiva. A pergunta aqui não quer calar, então. Diego, é possível o homicídio privilegiado, qualificado? Sim, desde que? Desde que eu tenha, então, uma privilegiadora subjetiva. Ah, Diego, mas você acabou de falar que todas são. Beleza, facilitou. No Brasil, todas são subjetivas. E, juntamente, até colocar a soma aqui, com uma qualificadora objetiva. Aí é possível. Como assim, Diego? Eu não entendi. Vocês vão concordar comigo que não tem como, fode a lógica. Eu ter presente, no mesmo contexto, uma privilegiadora subjetiva e, ao mesmo tempo, uma qualificadora subjetiva, não são compatíveis. Exemplo, como é que eu posso falar que eu mato alguém por relevante valor moral e, ao mesmo tempo, esse mesmo motivo, ser fútil, ser torpe? Não tem como. É uma contradição. Então, se aparecer na sua prova, homicídio privilegiado, qualificado, em que a privilegiadora é subjetiva e a qualificadora subjetiva, isso não existe. Isso é impossível. Mas, é perfeitamente possível que eu esteja diante de uma privilegiadora subjetiva e uma qualificadora objetiva. Exemplo, vou dar o mesmo exemplo do vídeo anterior. Imagine o pai que mata o estuprador da filha. Relevante valor moral. Privilegiadora, subjetiva. Só que ele mata o estuprador da filha mediante tortura. É uma qualificadora objetiva. Nesse caso, pode, é perfeitamente possível estudar. Entenderam? Agora, para fechar a nossa aula aqui, uma última pergunta que sempre aparece em concurso quando esse assunto é invocado. Beleza, existe. Mas essa figura do homicídio privilegiado, qualificado, é hediondo? Nós sabemos que a lei dos crimes hediondos adotou o critério legal. Traduzindo, só é crime hediondo se está previsto na lei dos crimes hediondos. O artigo 1º da lei dos crimes hediondos traz um catálogo, uma lista dos crimes que são hediondos. Dentre eles, o homicídio qualificado. Estão lá falar claramente que o homicídio qualificado, ele é hediondo. Mas será que o homicídio privilegiado, qualificado, é? Isso já caiu até em fase oral. Já vou dar uma resposta, ela é mais simples do que parece. Resposta é? Vou colocar aqui para vocês. Resposta é não. Não é hediondo. Por quê? Por falta de previsão. Legal. Então você está dizendo, Diego, que não é hediondo, até colocar aqui para vocês, não é por falta de previsão legal. Então você está dizendo que não é hediondo só porque não está previsto expressamente na lei? É isso mesmo? Exatamente isso. A resposta é mais simples do que parece, mas já derrubou muita gente. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Espero ter vos ajudado. Muito obrigado. Até a próxima. E aí Tchau.